O município de Matinha recebeu o ônibus da cidadania que trouxe atendimentos na área do desenvolvimento social e emissão de documentos. A nossa gestão através da sala do empreendedor trouxe para Matinha, trouxe para atender a população vários serviços muito importantes. E aqui eu destaco a emissão de registro geral, a emissão de carteira de trabalho, cadastro rural para o produtor rural. Declaração de Imposto de Renda, enfim, são vários serviços aqui hoje oferecidos. Para nós é um trabalho que reforça o nosso comprometimento com o povo, reforça a nossa responsabilidade para com a cidadania dos matinhenses. A senhora Camila Silva e Silva, moradora do povoado Santa Maria dos Furtados, veio até a unidade solicitar emissão de documentos pessoais. Eu vim tirar, trocar a identidade com o CPF e trocar a minha carteira de trabalho. E eu gostei, foi muito bom. Eles estão de parabéns. A senhora Clênia Cruz Moraes veio acompanhada de sua filha e as duas tiraram a carteira de trabalho digital. Eu vim tirar a carteira de trabalho digital. Foi um atendimento muito bom. As atendentes são muito atenciosas, muito prestativas. Gostei muito. Os serviços foram oferecidos pela CETRES e pela CEFAS, através do governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Matinha e a Sala do Empreendedor. É uma satisfação estarmos aqui no município de Matinha. A gente está trazendo alguns serviços juntamente com a CEFAS, aqui para o município. E dentro desses serviços tem a carteira de trabalho digital. Hoje a carteira de trabalho digital é um dos serviços que está bem ampliado e a população está procurando muito.